Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudinho, passando e também chegando para pedir a Jesus. Por todos nós. Vamos pedir a Jesus a nossa saúde. Pedir paz, felicidade, amor em nosso coração. Pedir que Jesus nos ensine a ser uma pessoa humilde. Que Jesus nos ensine a perdoar. Pedir a Jesus que leve para longe de todos os seus filhos. Leva esse negócio que está perturbando o povo aí. Que é bom até deixar de dizer o nome dele. Leva isso, Jesus. Cura seus filhos. Vamos rezar a oração do perdão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas não livrai-me do mal. Amém. Essa é a oração do perdão. É a oração que nós pedimos perdão a Jesus. Pedimos perdão por nossos pecados. E dizendo a ele que nós estamos perdoando quem nos ofendeu. Mas será que perdoamos mesmo? Ou é só daqui pra fora? Porque ele sabe. Nós somos um Pai nosso, nós somos um Pai nosso bem entusiasmado, bonito. Jesus nos perdoe como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas ninguém engana a ele. Se não perdoamos a quem nos tenha ofendido, não adianta pedir perdão a Jesus. Porque pra ir pedir perdão a ele, nós temos que primeiramente perdoar a quem nos fez alguma coisa. Entendeu? Então temos que perdoar primeiro aqui. Perdoar o seu amigo, a pessoa lá que ferrar a você, perdoar a ele, limpar o seu coração, vai com o seu coração limpo pedir perdão a Jesus. Aí eu acredito que você seja perdoado. Mas enquanto não fizer isso, não é perdoado. Não consegue. Porque todo aquele que procura Jesus é atendido. E quem acredita nele, vence. Mas temos que procurar ele com o nosso coração limpo. Mesmo que não esteja limpo, mas peça a ele que nos ensinemos a perdoar, que nos dê um coração bom. Aí nós perdoamos. Aí quando perdoamos, aí nós... Quando nós perdoarmos, aí podemos pedir perdão a ele. Mas por enquanto, vamos perdoar primeiro. Vamos ser bons aqui. Vamos ser humildes. Vamos tratar bem. Vamos olhar o nosso irmão. Vamos desempinar o nariz. Olha só assim. Vamos olhar assim, pra baixo um pouco. Pra ninguém pisar em alguém. Que hoje ainda, com essa situação que nós estamos, Tem muita gente ainda, Olhando pra cima, Pisando quem tá no chão, sentado ou deitado. E agora vamos pedir a Jesus Por nosso irmão cristão necessitando da cura. O coronel Humberto, o subtenimento Fernando, Cabo Filho, Cabo Maurício, Sargento Marcos Ulisses, Nosso Sargento Freire, Que ele está internado, Jesus. Tira aquele seu filho dali, Leva pra casa. Com a saúde recuperada, Jesus. Sione aqui em Monsoró, O marido dela, E Silvana, A esposa do nosso amigo Cabo Corrêa, Que está também em casa, Em quarentena, Precisando de Jesus, E da cura. Todos, São irmãos do Senhor, São irmãos nossos. E eu sei que você vai atender, Porque o Senhor é bom. E se você gostou desse vídeo, Curta e compartilhe com seus amigos, Se inscreva no canal. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.